Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma inteligência artificial gratuita para você criar vídeo avatar falante ilimitados para os seus projetos. Seja do TikTok, Instagram, YouTube, enfim, crie quantos vídeos avatar quiser com essa ferramenta. Então, se este vídeo estiver dando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Com certeza vocês já devem saber que existem muitas ferramentas de inteligência artificial para a criação de vídeo avatar falante pela internet. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que é totalmente gratuita e ilimitada que vocês vão poder criar quantos vídeos quiserem com essa plataforma. Ela é uma plataforma muito simples de utilizar e a gente consegue criar vídeos bem interessantes com ela. Então, para a gente começar a criar o nosso vídeo avatar falante, nós vamos utilizar aqui o chat EPT. Nós vamos pedir aqui para o chat EPT, crie uma mensagem de motivação. Esse vai ser o assunto do nosso vídeo avatar falante. Então, eu vou pedir aqui para o chat EPT criar para mim. Ele vai trazer aqui o resultado bem rápido, como vocês estão acompanhando. Bem simples, galera. Vocês vão ver como vai ficar um vídeo bem legal. Então, aqui como vocês podem ver, a inteligência artificial do chat EPT já entregou aqui a nossa mensagem de motivação. E pelo visto aqui ficou bem interessante. Não importa o quão difícil seja a jornada. Lembre-se de que cada passo dado em direção aos seus sonhos é uma vitória. Muito interessante esse início aqui dessa mensagem. Gostei bastante. Então, agora vamos passar para a próxima ferramenta aqui do nosso vídeo avatar falante. Para vocês criarem a narração, a fala do vídeo avatar falante de vocês, eu vou dar três possibilidades gratuitas. Uma delas é a Eleven Labs, que é essa plataforma aqui que eu estou mostrando. Vocês podem criar uma conta aqui dentro dessa plataforma e ela dá 10 mil caracteres todos os meses para vocês. Então, vocês conseguem criar bastante narração aqui. E caso vocês esgotem esses 10 mil caracteres mensal, vocês podem criar uma nova conta com outro e-mail. Então, essa aqui é a primeira possibilidade para vocês criarem a voz do avatar falante de vocês. Já a segunda possibilidade de narração dos vídeos avatar falante de vocês. Vocês podem utilizar aqui a plataforma Clipchamp, que também é gratuita. Tem excelentes vozes aqui dentro dessa plataforma. Inclusive, eu vou utilizar uma voz aqui do Clipchamp agora no vídeo. Então, fica essa segunda possibilidade. E tem também a terceira possibilidade, que também é gratuita, que é utilizar a própria narração da plataforma que cria o vídeo avatar falante. Mas nesse caso, vocês vão poder criar apenas vídeos da gringa. Eu testei lá as vozes em português e não ficou legal não o vídeo. Então, por isso que eu estou trazendo aqui essas duas possibilidades gratuitas de fora da plataforma de criação de vídeo avatar falante. Então, caso vocês queiram criar vídeos em outras línguas, em inglês, espanhol, enfim, em outra língua. Vocês podem utilizar a plataforma diretamente para narrar os vídeos. Então, passado isso, vamos agora passar para a próxima ferramenta que a gente vai precisar para o nosso vídeo. A próxima plataforma que nós vamos utilizar para criar o nosso vídeo avatar falante é essa plataforma aqui. A gente vai pegar aqui a imagem do nosso vídeo avatar falante aqui dentro dessa plataforma, tá galera? Então, aqui vocês podem fazer uma pesquisa rápida aqui dentro dessa plataforma. Tem lindas imagens que vocês estão vendo. Pode fazer aqui, por exemplo, uma pesquisa como Cristo. A plataforma vai te entregar aqui várias imagens de Cristo. Você pode escolher alguma. Você gostou, né? Importante que a imagem seja bem de frente assim, tá pessoal? Vocês podem escolher qualquer uma dessas aqui. Eu já escolhi uma aqui para fazer o meu vídeo. Mas vocês podem escolher aí qualquer imagem que vocês gostarem. Então, passado isso, vamos criar agora a narração do nosso vídeo avatar falante com a ferramenta Clipchamp. Então, vamos utilizar aqui o Clipchamp para criar a narração do nosso vídeo avatar falante. Vou clicar aqui em criar novo vídeo. Vou vir aqui em gravar e criar. E vou vir aqui em conversão de texto em fala. Agora, aqui nessa caixa de texto, a gente vai adicionar lá o conteúdo que o chat de EPT entregou para a gente no início do vídeo. Vou copiar aqui essa mensagem que o chat de EPT me entregou. E vou levar lá para o Clipchamp. Vou adicionar aqui na caixinha. Vou apagar essa parte de cima aqui. Não importa o quão difícil seja a jornada, lembre-se sempre de que cada passo dado em... Então, aqui como vocês podem ver, né pessoal, essa voz aqui não fica bem interessante. Então, vamos mudar aqui a voz do Brian, que é multilingual. Essa aqui, ó. Essa aqui vai ficar bem legal a narração do nosso vídeo avatar falante. Vou dar uma prévia novamente. Não importa o quão difícil seja a jornada, lembre-se sempre de que cada passo dado em direção aos seus sonhos é uma vitória. Então, como vocês podem ver, né pessoal, fica bem legal a narração aqui com a ferramenta Clipchamp. Por isso que eu passei essa possibilidade para vocês. Mas vocês precisam utilizar aqui essa voz aqui multilingual, ó. Tem várias aqui que vocês podem utilizar. Fica a escolha de vocês, tá? Estou utilizando aqui a do Brian, que eu gosto bastante aqui dessa voz. Então, assim que a gente terminou aqui, é só clicar em salvar. A ferramenta vai salvar para a gente. E aqui está a nossa narração do vídeo avatar falante, ó. Pronto para a gente fazer aqui o download. É só clicar aqui em exportar. Pode ser aqui em 480p mesmo. E aí está, pessoal, prontinho para ser utilizado aqui no nosso projeto, ó. Vamos agora usar o editor de vídeos CapCut para a gente separar o áudio do vídeo, do vídeo que a gente criou lá com a plataforma Clipchamp, galera. Então, eu vou importar o vídeo aqui para dentro da plataforma. O vídeo aqui, ó. Vou levar o vídeo aqui para a linha do tempo. Vou clicar aqui em exportar. Vou desmarcar aqui a opção de vídeo. E vou manter só a opção de áudio marcada aqui, ó. Vou clicar aqui em exportar. Prontinho, o áudio aqui já foi exportado. Bom, pessoal, então agora nós vamos criar o nosso vídeo avatar falante, utilizando aqui essa plataforma gratuita e ilimitada. É a Mango Animate, tá? No momento da gravação desse vídeo, ela está totalmente liberada. Então, pode criar quantos vídeos avatar falante quiser aqui dentro da plataforma. Para isso, com a conta de vocês criada, utilizando a conta do Google, por exemplo, vocês vão clicar aqui nesse botão, ó. Create iVideo. Vai carregar aqui as opções. E a gente vai escolher aqui essa opção, ó. Talking Photos. Vou clicar nela. Aqui vai abrir as opções aqui para a gente utilizar aqui os avatar aqui da própria ferramenta. Mas a gente não vai utilizar. Também temos aqui a opção de fazer o upload do nosso áudio, ó. E também temos aqui para colocar o texto, tá? No caso aqui nós vamos utilizar essa opção, ó, do áudio, tá? Porque a gente já criou o áudio anteriormente. Então, vamos fazer o upload da nossa foto aqui para dentro da plataforma. A foto eu peguei aqui. Plataforma Playground, como eu mostrei para vocês. Escolhi uma dessas fotos aqui. Fazer o download da foto aqui é muito simples. Basta clicar na foto. E fazer o download aqui nesse botão, ó. Vamos voltar lá no Mango Animate. Então, eu vou fazer o upload da minha foto aqui para dentro da plataforma. Minha foto está aqui na área de trabalho. Essa foto aqui. Vou clicar aqui para ela carregar. Está fazendo o upload da foto. Prontinho, o upload já foi feito. Agora aqui vamos utilizar o nosso áudio. Vou fazer o upload do meu áudio. Vou clicar para fazer o upload. E vou escolher aqui na minha área de trabalho o áudio que eu quero utilizar aqui no meu vídeo. É esse áudio aqui, ó. E aqui está o áudio já pronto para me utilizar no projeto. Vou clicar aqui para ver se realmente é o áudio que eu quero. Não importa o quão difícil seja a jornada. Lembre-se sempre de que cada passo dado em direção aos seus sonhos é uma vitória. Bem legal. Ficou interessante aqui o áudio. Então, vou selecionar aqui a linguagem portuguesa do Brasil. E vou marcar aqui Leapsync, ó. A opção aqui eu vou manter marcado. E vou clicar aqui em Create iVideo. Vamos aguardar a ferramenta trazer o resultado para a gente, galera. Muito simples assim como vocês acabaram de acompanhar. Agora aqui é só esperar a ferramenta entregar o resultado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem perguntar aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder a vocês. Assim que o vídeo estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado. Bom, pessoal, e aqui está o resultado final do nosso vídeo. Eu vou dar um play agora para a gente ver como é que ficou. Não importa o quão difícil seja a jornada, lembre-se sempre de que cada passo dado em direção aos seus sonhos é uma vitória. As adversidades podem tentar te deter, mas a força que existe dentro de você é maior do que qualquer obstáculo. Acredite no seu potencial, mantenha a determinação e nunca desista dos seus objetivos. Você é capaz de alcançar grandes conquistas, basta continuar perseverando com fé e coragem. O caminho pode ser árduo, mas a recompensa será extraordinária. Mantenha-se firme e siga em frente, pois o sucesso espera por você no final da jornada. Bem legal que ficou o resultado, galera. Gostei bastante. Para vocês removerem aqui essa marca d'água, tá, pessoal? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo para vocês, que eu mostro como vocês podem fazer para remover essa marca d'água aqui sem nenhum problema. Vocês têm duas opções aqui para salvar esse vídeo no computador, tá, galera? Vocês podem fazer a gravação da tela aqui, né? Pressionar aqui essa área aqui da tela de vocês, ou como qualquer gravador de tela, como OBS Studio, ou como qualquer outro gravador da sua escolha, colocar o vídeo para rodar aqui no botão de play, e gravar, tá? Assim você vai poder fazer quantos vídeos quiser aqui, sem nenhuma limitação aqui dentro da plataforma. E também podem fazer o download do vídeo aqui nesse botão, né, que é o tradicional da ferramenta. Clicar aqui para fazer o download, e a ferramenta já vai te entregar aqui o vídeo, ó, prontinho para você utilizar no seu projeto. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E aí